Realmente, nós não imaginávamos que pudesse aparecer tantas pessoas como apareceram ontem. O credenciamento estava aberto desde sábado. No sábado e no domingo foram recebidas algo em torno de 1.500 pessoas. E ontem, na segunda-feira, apareceram mais de 6 mil pessoas para esse credenciamento. Nós não esperávamos, até porque sempre a fala que se escuta é que existe uma restrição, uma dificuldade de pessoas para trabalhar, mas nós recebemos, inclusive, ônibus de fora do Estado e de vários outros municípios. É isso que eu ia perguntar para o senhor, secretário, porque sempre a gente fala, né? Que, ah, mas não tem profissional no mercado para ser contratado. Aí aparece 6 mil pessoas querendo trabalhar. Essas pessoas não têm a qualificação para trabalhar em UTI, lidar com Covid, ou realmente têm toda essa mão de obra à disposição? Essa informação nós vamos ter assim que nós tivermos todos os currículos avaliados, mas, na verdade, são pessoas que têm já experiência, já têm atuação, algumas em urgência, outras em ambientes de terapia intensiva. E esse credenciamento, em forma muito rápida, permitiu que ontem mesmo fossem publicados já 70 nomes chamados. Essas pessoas já estão em acolhimento no Hospital das Clínicas e, a partir de a noite para amanhã, já será possível realizar a abertura de leitos de UTI. Ah, secretário, então, na verdade, ontem mesmo, né, depois de tanta gente ali, já fizeram, vocês já fizeram a seleção de 70 profissionais? Sim, 70 já foram selecionados. E cabe em destaque aqui, Lóis, a atividade, o trabalho hercúleo da Secretaria Municipal de Saúde, que realizou um edital de chamamento para essa quantidade de pessoas, que não era esperada essa quantidade, mas tomou-se todas as medidas de quantidades de atendimento, de pessoas, de lotação rápida. E hoje já esperamos ser possível publicar mais 190 nomes e, assim sucessivamente, até compor as equipes, que a intenção é que, com a chegada escalonada de equipamentos que há previsto no HC, que até o fim da semana nós poderemos já entregar mais 100 leitos da população goianiense, 50 de UTI e 50 de Encarmaria. Quantos profissionais serão contratados desses que entregaram a documentação lá? Existe uma programação da casa de 550 até 700 pessoas a depender da necessidade. Agora, secretário, então a previsão é de, nos próximos dias, entrar em atividade essas 100 vagas no Hospital das Clínicas, 50 de UTI e 50 de Enfermaria. Isso, Luiz, a intenção é que, se possível, e ser plausível de realizar toda a parte de estrutura, hoje à noite já seria possível, talvez, a abertura no plantão, senão, no máximo, até amanhã, essas pessoas já estarão lotadas, as duas primeiras equipes compostas para estar realizando a abertura desses leitos. Agora, secretário, no momento da entrega e da documentação, era preciso comprovar a experiência em UTI, ou pelo menos lidando com esse tipo de paciente, ou eles serão treinados para trabalhar nessa modalidade? A partir do momento que tomou-se a decisão, o prefeito Rogério findou um convênio, juntamente ao Hospital das Clínicas, nós direcionamos nesse sentido, por ser um hospital escola, em que a educação continuada se faz presente, e a possibilidade de suporte para que profissionais com menos experiência possam estar atuando também nesse momento, até porque trata-se de uma sobrecarga do serviço de saúde, Então, nós precisamos que toda a mão de obra disponível, seja ela mais experiente ou ela menos experiente, ela possa ser lotada em conjunto para que esse desenvolvimento aconteça e a população seja atendida. Secretário, como é que está a situação do... Qual é o retrato da Covid nesse momento, em termos de ocupação de leitos aqui em Goiânia? Nós amanhecemos hoje com a taxa de ocupação da casa próxima de 100%. Nós estávamos com 98% a 99%, tanto de ocupação de leitos de UTI, quanto de leitos de enfermaria. Essa atualização já deve estar saindo agora por volta de uma hora, por aí assim, quando acontecem as altas e as mudanças de leito, mas ainda segue sobrecarregado, sim. Nós já temos hoje disponíveis à população 460 leitos de UTI, perdão, 460 leitos, entre 254 leitos de UTI e 206 leitos de enfermaria. É uma quantidade enorme de leitos que foram abertas de forma muito rápida, mas que, inclusive, isso nos preocupa muito, porque a abertura de leito, ela sim é responsabilidade, obrigação do poder público de oferecer a possibilidade de tratamento às pessoas. E assim nós estamos fazendo. Mas a contenção da disseminação da doença, ela só se faz com vacinação, que nós também estamos fazendo. Goiânia já aplicou mais de 120 mil doses de vacina. Agora, o importante é conter a disseminação do vírus. E isso nós precisamos da conscientização da população e da restrição de morimento. Agora, secretário, até que mais pessoas sejam vacinadas, existem medidas que vocês estão pensando aí para diminuir a circulação de pessoas, aglomeração, transporte coletivo, talvez um semi-lockdown. Tem cidades do interior, claro, não vamos chegar a esse exagero, mas tem alguns estados que têm prefeito adotando desligar a energia elétrica durante a noite para evitar que as pessoas circulem. Claro que eu acredito que ninguém vai tomar uma medida dessa. Mas vocês estão pensando em medidas mais duras, mais severas, para tentar reduzir a aglomeração de pessoas e, assim, quebrar esse aumento da contaminação? Mas, quero destacar que o prefeito Rogério Cruz sempre tem sido uma pessoa voltada ao diálogo e entende da gravidade, da necessidade, da atenção primordial à vida das pessoas. Mas ele sempre pondera, junto com seus outros secretários e toda a sua assessoria, sobre a importância da situação socioeconômica da cidade também. Então, nós, enquanto parte técnica da saúde, nós nos municiamos de eventos epidemiológicos e dados técnicos para poder levar a conhecimento dele para que a melhor decisão seja tomada. Agora, a gente tem visto que todas as atenções estão voltadas para o transporte coletivo. A área da saúde tem cobrado da área de fiscalização um olhar diferenciado para o transporte? Tem que fiscalizar como é que está o trabalho disso para evitar tanta aglomeração nos ônibus? Porque se tem muita gente aglomerada, significa que não está tendo a restrição que foi recomendada no decreto. Sim, a vigilância em saúde tem atuado de forma muito presente em todas as fiscalizações. Já existe todo um planejamento da fiscalização dos terminais em que compete a Guarda Civil Metropolitana. Cabe destaque aqui que, na semana passada, o prefeito Rogério assinou um decreto moderando a Guarda Civil Metropolitana na incapacidade de autuar esses estabelecimentos e também autuar determinadas condutas que são inadequadas frente ao decreto municipal. Nesse movimento surgem aí algo em torno de 1.400 novos fiscais que são esses agentes da Guarda Civil Metropolitana justamente no intuito de dar apoio à fiscalização. E a fiscalização continuará ocorrendo de forma a ser bem presente e determinando as medidas cabíveis a serem tomadas. Secretário, para a gente encerrar, eu queria que o senhor respondesse às pessoas que vão para a internet. A internet, infelizmente, não tem controle, né? Cada um escreve o que quiser. Ah, lockdown não funciona, a restrição não funciona. Tanto que os casos de Covid têm aumentado, né? As pessoas desinformadas ou que não acompanham direito têm esse discurso de que restrição, de que lockdown, essas coisas não funcionam, tanto que as ocupações estão perto de 100%. O que o senhor diria para essas pessoas? Como eu enfatizei antes, o importante, nós temos duas armas contra a disseminação de uma doença infecciosa, de uma doença inférico parasitária, que nesse caso é a doença causada pelo Covid. Uma das formas é vacinando a população em massa. A outra é contendo a disseminação da doença. Como nós ainda não temos vacina disponível para grande parte da população, a única alternativa que nos resta é justamente usar a forma de restrição social do uso de máscaras, as medidas sanitárias vigentes para que se evite a transmissão da doença. Um detalhe, Eduardo, que chama a atenção é que pacientes de idades menos, que não têm idades tão avançadas, estão hoje, sim, sendo admitidos em idades de UTI e unidades de enfermaria. Ou seja, são casos mais graves. Nós já temos informações técnicas que existe, sim, a variante P1, aquela variante mais agressiva de Manaus, em que há um grande fortalecimento do contágio e da agressividade em pessoas mais jovens no nosso município e no nosso estado. Isso é algo que chama muito a atenção. E é importante que as pessoas entendam que, nesse momento, agora, não há leito de UTI disponível para a rede privada nem a rede pública. Nós estamos ampliando, mas ampliar também significa que, em breve, nós acompanharemos mais óbitos, porque a gravidade das pessoas que vão à UTI é da casa de 50% a 60% de óbito. Então, o leito de UTI, ele oferece a chance, mas ele não garante a sobrevida 100% a essas pessoas. Eu quero agradecer o Durval Ferreira Fonseca Pedroso, que é secretário municipal de Saúde de Goiânia. Secretário, que as pessoas tenham mais consciência. Muito obrigado aqui pela participação. Boa tarde para o senhor. Obrigado, Alisson. Eu que agradeço a oportunidade. E nós contamos, sim, com a divulgação, com a informação, e que as pessoas entendam da gravidade do momento que nós vivemos. Não é o momento das pessoas que não precisam estar na rua, estar na rua. Pensem que cada hora que vocês se expõem, você aumenta o risco de transmissão e de contaminação.